Estamos aqui na fazenda de um amigo nosso, é muito cacau galera, é muito cacau mesmo Olha só, coisa linda, o tamanho dele, olha galera, é cacau demais, que linda, coisa linda, tem seringueira aqui Coisa linda, e aí galera, deixe seu like, comenta aí, compartilhe se possível for, me ajude, estou começando aí no canal Estou começando aí, sou novo aí nesse canal, me ajude aí a chegar aos mil inscritos, por favor, por favor galera Muito legal, olha pra isso, olha em volta, olha, você viu o canto da Araponga aí, tem uma Araponga aí É lindo demais, está aqui em Camomunga, Camomunga, muito legal Água natural, olha aí, água natural, coisa linda aqui, olha aí, água natural, correndo aí, agora vamos entrar aqui na mata galera Aí pessoal, mais uma cachoeirinha aí, olha Mais uma cachoeirinha aí, vamos que vamos Escuta aí galera, o canto da Araponga Lá longe Não sei se você ouviu aí, mas ela está gritando aí, a Araponga Não sei se você ouviu aí, mas ela está gritando 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 aí, mas ela